Inox. Sério? Inox? 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 Meu querido Sonic Chernobyl, o que você tem pra nos dizer aí a respeito do nome desse jogo que jogaremos aqui hoje? Rapaz, oxe. Que palavrão feio, mano. Some daqui. Ah lá, as ideias, mano. Finalmente, senhoras e senhores, atendendo aí aos pedidos de muitos de vocês, eu estou prestes a jogar aqui um jogo dentro de Roblox. Caso você não saiba o que é o Roblox, basicamente é aquele jogo lá, onde os bichos é tudo num esquadradão estourado na calçada, que apesar de ser um jogo aí que muita gente vê como meme hoje em dia, é um game que eu acredito que tem muito potencial, tá? É basicamente uma mecânica aí, onde todos os fãs criam várias fangames de tudo que você imagina. Round 6, Sonic.ez, Skyrim, entre inúmeras outras coisas que você não faz ideia de que existia. E muitas outras coisas também que você, honestamente, nem vai querer saber que existem. Ao longo desses anos, eu já trouxe alguns jogos de terror aqui de Roblox no canal, e vocês sempre gostaram bastante dessa bagaça. Então, eu estou prestes a jogar aqui junto com vocês um jogo chamado Inox, e não, não é inoxidável. Basicamente, um louco aí pegou o nome Sonic, misturou todas as letras no liquidificador, e agora temos o nome desse jogo aqui no caso aí, Inox The Corrupted Beginning. Também traduzido aí para o início corrompido. O que será que vai acontecer? Como será que esse jogo vai corromper meu PC dessa vez? Eu me pergunto todos os dias isso pra todos os jogos que eu jogo aqui nesse canal. Mas, enfim, senhoras e senhores, sem mais enrolação, vamos partir aqui direto pro que interessa, porque, diferente dos outros jogos que a gente tem jogado aqui no canal, Roblox se trata de um jogo 3D, tá? Então, isso aqui vai ser bem interessante de ver um jogo de terror do Sonic em terceira dimensão. Olha que beleza, olha a evolução ao nível que chegamos. Antes de qualquer coisa, senhoras e senhores, já deixem um like nesse vídeo pra fortalecerem meu trampo aqui no canal, e se inscrevam se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade nesta bagaceira aqui, porque eu tenho muita coisa doida pra trazer pra vocês ainda, pode confiar. Dito isso, senhoras e senhores, preparem seus fãs de ouvido, porque, muito provavelmente, hoje eu vou gritar bastante. E eu nem sei se vai ser porque o jogo é assustador ou porque o jogo é ruim. Mas a gente vai descobrir, então, bora lá. Já começou como, senhoras e senhores? Já arrepiando os pelos aí até onde você nem faz ideia de que crescia pelo. Mas cresce, pode conferir, cresce sim, mano. Vamos lá, então. Aviso, esse jogo contém as seguintes coisas. Autos jumpscares, ou seja, já aumentar o voluminho aqui porque o bagulho vai ser louco. Luzes piscantes, imagens piscantes também. Cenários perturbadores. Se você é extremamente sensível para qualquer uma dessas coisas, eu recomendo fortemente que você pare de jogar. Você aí foi avisado. Ó, a trilha sandália tá dando uma atmosfera bárbara. Então, vamos lá começar e vamos ver como isso aqui vai me perturbar. Porque se eu não sair daqui hoje perturbado, eu vou denunciar esse jogo por propaganda enganosa. Então, let's fucking go. Play. E três pontinhos. Ah! Calma. Melhor abaixar. Eu não vou deixar tão alto assim, né? Porque senão, já viu, né? Ok, começamos com o logo da SEGA. Ó. Nível de qualidade top. Melhor que Sonic Generation. Sonic Terra de Og. Aperte Enter para começar. Ah, isso aqui foi feito para o desafio de Cripasta do Luigi Kidd. Eu odeio Luigi Kidd. Brincadeira. Vamos lá. Main Hub. Eu gostei da aberturazinha. Pera. Eu tô... Eu já tô contro... O que é isso? Ó, tá. Ah, tá. Entendi, então. A câmera era pra... Ah, tá. Entendi. Tá, ok. Na verdade, o Sonic, ele não é tão feio quanto eu imaginava que era. Ele é até que bonitinho, tá ligado? Olha só. Temos galeria. Começar o jogo e tutorial. Eu preciso apertar o botão direito do mouse aqui pra ele conseguir rodar a câmera. Ó. Pula like a fucking boss, mano. Ó, por enquanto, tá interessante aqui. Vamos lá. Sonic and Tails. Que nada. Inoxis e Sátil. Agora que eu me toquei que Sátil também é o nome todo estourado. Hahaha. Persona... Ah, e o Sanky. Que bonitinho. Nossa, eu enfiei o meu cu na boca dele. Calma. Eu... 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 Eu não queria fazer muito bem isso. Mas, enfim. Uma estátua familiar. Estranho. Ah, agora que entendi. É a estátua do Majora's Mask, velho. Esse arrombado. Olha. Cara, dá uma bicuda nesta bosta. Legal. O Sonic pode dar bicuda. Pode correr. Eu acho que é isso. Vamos lá no tutorial pra gente aprender um pouco. Ah, bem-vindo ao tutorial. Você vai aprender a jogar o jogo e outras mecânicas. É altamente recomendado. Tá foda-se. Eu quero deixar a câmera desse jeito. Ok. Right mouse button. Você está prestes a começar? Vamos começar fazendo um parkour. Se você cair, não se preocupe. De frente da vida real, você só vai respawnar para o checkpoint mais próximo. Então, vamos lá. Apertei o botão errada. Apertei o botão esquerdo do mouse, tá ligado? Esqueci que eu só faço um roundhouse aqui. Nossa senhora, calma. Pera. Vou treinar minhas habilidades que eu acho que elas vão ser extremamente necessárias. Ó, tô jogando fino, hein? Preste atenção. Em algum lugar na fase, teremos um anel corrompido. Será necessário se você quiser pegar num certo final. Ah, esse anel aqui. Ah! Gostei do efeito sonoro. Parabéns. Tá de parabéns o saldesigner disso aqui. É legal que os anéis eu atravesso e eu só pego depois, tá ligado? Mas, enfim. Tem alguns pulos que são impossíveis de fazer mesmo sem praticar. Não, mesmo com prática, tá ligado? Nossa, que frase estranha essa. Mas, enfim. É aí que os anéis de dash... Ah, tá. São pulos impossíveis de fazer até com prática. E aí tem esses anéis de dash. Igual Sonic Heroes, basicamente. Você pulando os anéis, eles vão me levar pra frente, né? Tá bom. Já fiz tutorial. Vamos começar o jogo. Tutorial tá ótimo já, velho. Fechou. Let's fucking go! Green Hill Zone, Ato 1. Ok. Cadê a música? Não tem música? Não tem música. Sério que não tem música? Por que que eu tô... Por que que eu tô matando uns filhotes de Cruz Crédito que não... Ok, Sonic. Parabéns. Eu já entendi que você é o... É o... É o deus do jogo. Tá? Todo mundo entra pra referenciar o Inox. Eu sei que esse não é o Inox, mas eu vou chamar de Inox porque é engraçado pra caralho. Ó. Gostei dos PNG das árvores. Na verdade, é um PNG tridimensional, cara. Ó. Ficou bonitinho até, mano. Ficou bacana. Esses inimigos parecem os inimigos do Sonic Robo Blast, tá ligado? E pelo que eu entendi, não tem Spin Dash. Então vou ter que tomar um certo cuidado aqui. Eu tenho vidas infinitas, como vocês podem ver ali embaixo. Então, vamos começar. Eu tô vendo um balão ali no final. Não sei se eu deveria cair na água. Provavelmente não. Se tem ponte aqui é porque eu não posso cair na água, senão eu vou me foder. Let's go! Ô! Aê! Eu não posso apertar nada quando eu estiver no anel de boost, tá ligado? Então, vamos lá. Vamos pegar todos os anezinhos. Esse chão aqui tá... Ué! Peraí. Não dá pra passar... Ah! Eu vou assassinar todo mundo! Que bonitinho, velho! Calma. Como é que eu faço isso? Eu consigo... Ah! Eu tenho que chutar. Holy shit! Sonic Super Saiyan 15! Eu posso quebrar isso aqui com chute também? Na teoria eu deveria, né? Mas como tá no chão... Enfim. Vamos apertar o E de interagir. Let's go! Aê! Foro de base, seus otários! Ah, não. Vocês estão aqui. É, meus nobres. O Sonic, pelo menos, ele tá feliz. Ok. Eu vim pra uma parte subterrânea da Green Hill. Bem interessante isso aqui. É, por enquanto o level design tá bacana. Tá, tipo, ok. É uma fase que eu imagino vindo, sei lá, do Sonic Heroes, por exemplo. Tá ligado? Só tem que tomar cuidado com esses inimigos. Apesar deles serem do Robo Blast 2, eles estão meio agressivos, apesar de não me atacarem. Então, meio que não muda nada. Let's go! Nice. Eu tenho que procurar esse anel aí corrompido, mano. Tenho que procurar o anel corrompido pra eu corromper o jogo e tomar mais sustinhos, provavelmente. Eu imagino que eu vá pegar, talvez, o final verdadeiro do game, tá ligado? Mas eu gostei como isso tá se desenrolando por enquanto. Falta música. Eu não sei se é bug, mas não tem música e isso é meio desconfortável. Por que eu tô subindo? Nossa, olha a cara. Olha só. O que ela vê? Nossa, para de chutar minha cara, velho! Demônio. Ih, alá. Alá. Já tô vendo um anel gigante roxo ali, velho. Fudeu, meu nobre. Na verdade, parece um portal, mas é um anel. Pode ter certeza que é um anel meio invisibilitado. Gostou da minha palavra nova? Eu sei, eu também. Ah! Oxi! Caralho, ligaram pra Tim, mano. Erro tentando carregar o personagem Sonic e Underline. Tá bom, vamos tentar de novo. Carrega. Ó, que interessante. Tem erro dentro do Roblox. Tentar de novo. Tenta várias vezes. Sim, eu quero tentar de novo. Eu não tenho mais muito o que fazer. Cara, eu tenho que apertar quantas vezes essa bosta? Eu consegui... Ai, caralho. Calma, calma. Para, 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 para. É muita informação. Calma, jogo, filha da puta. Essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Não sei se vocês leram o que tava escrito, mas tava escrito. Você não pode carregar algo que não existe mais. Foi pra lixeira. Reciclou. Ok. Tava preparado pra isso. Inox. Legal. Corrompiu meu Roblox. E virou Inox. Talvez seja por isso que é Inox, né? Roblox, Inox, trocadalho. Ele está desaparecido por um tempo. Eu deveria procurar por ele. Ih, é o Tails. Pela cor da fonte, é o Tails. O Tails vai se fuder, mano. Green Hill Zone. Que é uma dúvida? Você não sabe onde você tá, ô diabo? Olha que bonitinho. Desculpa, eu fiquei com vontade de vomitar vendo essa cara quadrada dele. Ah, que pena que eu não posso voar, né? Ah, o anel aqui, ó. Eu achei por acidente. Eu achei por acidente. Caralho, mano. Os inimigos estão mais agressivos ainda. Tá agressivão pra caralho, mano. Será que ele nada? Nada. Claro que ele nada. Nada pra caralho. O inimigo que se jogou na água, vocês viram? Foi nadar com os peixes lá em Chernobyl. Oh, shit. Ok. Pelo menos eu peguei um anel corrompido. Já tá ótimo. Tem coisa aqui agora? Talvez? Dá pra interagir de novo? Não, né? Já está interagido. Cara, como que os malucos conseguem meter uns jumpscares assim, mano? Eu pego vida? Claro que eu não pego vida, né? Afinal de contas, a minha vida é infinita. Parece que tá mais escuro. Eu não gosto muito de como isso tá desconfortável pra mim. Mas tudo bem. Let's go. Vamos lá. Vocês estão olhando pra parede, mano? Você tá de castigo, mano? Tá chorando igual o Kiko, desgraça? Some daí, velho. Tô aqui. Tô aqui atrás. Eu estou aqui. Estou diante de vocês. Cara, é muito interessante jogar um jogo 3D de terror de Sonic, né? É revitalizante isso, gente. Eu confesso. Revitaliza a minha alma. E, por enquanto, eu confesso pra vocês. O jogo tá perfeitamente funcional. Eu gostei da ideia dele ter me dado susto quando eu fiquei apertando várias vezes o de tentar novamente. Até porque não tinha mais nada pra ser feito além disso. E eu acho que o Tails vai de base, né, Tails? Você tá com uma carinha aí de que você não merece muito estar aqui, viu? Você vai ter que voltar lá pra era do Mega Drive. Tchau. Tá esperado. Ele tá com uma cara feliz, velho. Vai dar jumpscare de novo, né? Ó, foi na quinta ou na sexta, né, que deu jumpscare? Terceira. Quarta. Acho que é agora. Quinta. É agora. Ah! Achou! Achou o arquivo de backup do Tails. Claro que eu vou carregar o backup. Backup.teils.caracter, mano. Salvei o Tails. Por um backup no PC. Ainda bem que eu gosto de fazer backup, mano. Tá aí. Ok. Eu acho que eu vou pra outro canto agora. Acho que eu vou pra outra fase, gente. Eu tenho uma pergunta pra você, Renê. Renê é a porra do Luigi Kid. Me chama de Gabs. Você acredita em escapatória? Sexo, bicho. Hã? Quem foi eu? Nossa, essa porra... Eita porra, caralho! Nossa, que horror. Que horror. Eu não gosto de olho, assim. Floresta do Genocídio, mano. Ah, mano. Essa merda... Mano, eu não gosto disso, velho. Tá em choque também, né, Tails? Caralho, velho. Não, calma. Agora eu legitimamente tô com medo, velho. Caralho. Eu achei que eu ia pra Genocide City lá do Sonic 2. A fase deletada, mano. Não. É pior. Ai, ai. Que horror. Eu não gosto desse tipo de atmosfera, mano. É muito pesada. E tá escuro pra caralho. Acende a lanterna, meu nobre. Ô, sai voando. O céu tá ali. Ah, mano. Eu não vou caçar nada aqui. Eu só quero ir embora, mano. E essa música aí é do Paper Mario, se não me engano. Eu não lembro qual Paper Mario que é. Isso é o Super Paper Mario, mas é do... Ô, Tails. Você fez um bagulho que eu gostei aí. Calma aí. Faz de novo. Pera, pera. Pera aí. Vai, Tails. Confia. Ah, foda-se então, Tails. Vambora. Eu acho que eu preciso ir pra cá, né? Apesar de ter uns olhos... Ô, gente. Ah! Sumiu! Sumiu. E tem outra coisa ali, ó. Eu tenho que continuar, gente. Tenho que continuar. Ah! A falta de som me deixou mais em choque do que a porra do Jump Scare. Eita! Machucou o bracinho, é? Cara, essa animação do Tails segurando o braço virou Resident Evil, essa porra, mano. Eu tô em Recon City? Que merda é essa? Eu tô em Crysis City? Eu tô em Jandoside City? Não sei onde eu tô, mas tem que... Se vier alguma coisa pular na minha cara, eu vou ficar puto. Eu vou gritar e vou ficar puto. Eu vou ficar puto e vou gritar. E não vai ser pouco, não. Tá? Já fica avisados. Meu braço tá do... Eu ju... Eu não sei se vocês ouviram isso. Eu juro que eu não sei se isso veio da minha casa ou se veio do jogo. Mas eu ouvi um puta de um barulho. Tomara que tenha vindo... Morpho! Morpho transcendeu, velho. Transcendeu, foi-se embora, meu nome. Eu vou pelo lado direito, né? Porque aí os que tá com pressa vai pro lado esquerdo. Olha isso do transo, gente. Leis do transo básico. Você tem que aprender as leis do... As três do lânzito. Eu tenho... Acho que eu tenho que seguir pra onde ele foi, né? Ele tava com pressa. Deve ter um mictório ali na frente, né? Participar de tanto jogo bosta deve dar vontade de mijar, mano. E eu tenho vontade de mijar. Muita. Durante os vídeos. Tá, eu tô chegando no além vida. Vá até a luz, Teios. É isso. É isso. Parabéns, Teios. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro de verdade. Interessante. Verdadeiramente interessante. Que bom. Você conseguiu escapar tão facilmente? Eu me pergunto se você precisou pegar algo para... O anel! Caralho, o anel! Mas não importa mais. Afinal de contas, nós temos alguns novos amigos vindo para nós. What the fuck? Knuckles? Desde que o Teios desapareceu, seus amigos começaram a se preocupar com ele e foram procurá-lo. Provavelmente o Knuckles. A Rouge, a Amy, Cream, todo mundo. Eu acredito que um dos seus nomes era Knuckles, Amy, Cream e Shadow. Um dos seus nomes? Você falou quatro nomes. Tem a consistência, pelo menos. Mas espere, algo está errado. Parece que temos mais alguém procurando pelo Teios? Quem? Liga. Eu não tenho certeza quem é essa pessoa, mas acredito que veio de uma timeline diferente. Talvez do futuro? Ué? Silver? Talvez você tenha uma chance de se provar que você está no controle. Tudo bem, então prove. Vem em mim, otário. Vem em mim, otário. Eu estarei observando você, Renan. Ok, eu vou controlar mais alguém aqui. Talvez o Silver? Ok, galera. Eu, honestamente, não sei o que me deixa legitimamente mais chateado. O fato de eu ter acabado de morrer? Ou fa... Caralho, eles estão me comendo! Eita porra, velho! Caralho! Ah lá! Na folgadice mesmo! Nem me chamou pra jantar, velho. Que corno, mano. Enfim, eu não... Como eu ia dizendo, eu não sei o que mais me magoa. Se é o fato do jogo ter acabado desse jeito. Ou se é o fato de eu legitimamente estar gostando do game e eu não querer que ele tivesse acabado, tá ligado? Porque o real estava gostando do game. Esse game tem potencial. Tudo bem que é só uma demo. Tudo bem, o cara especificou que era uma demo depois. Tá ótimo, tá ligado? Mas você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo, né? Fica tranquilo. Estou fazendo o seguinte. Estou indo ver o final ruim. Porque afinal de contas, já que o jogo é curto, dá pra gente explorar o game pra conseguir o final ruim. Que simplesmente é só eu praticamente não pegar o anel roxo do satanás. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Provavelmente naquela cena da cidade, eu acho que o Sonic vai conseguir me pegar e me matar. Tá ligado? Alô, claro. Bom, gente. É agora que o filho chora e a mãe não vê, né? Voltei aqui pra última fase do game e tal. Fiz um mega de um speedrun. E agora, vamos ver o que vai acontecer se o Tails for pelo lado esquerdo da estrada. Tá não respeitando as leis de trânsito. Vai perder a carteira. Vai tomar ponto. Vai tomar multa. E vai se fuder mais que qualquer outra coisa. Olha, vai vir. Ele passou reto. Ele passou do outro lado. Então, eu estou vivo. Eu não morri. Oi, Tails. Está faltando um bagulho no seu olho. E quer que eu pinto? Você ainda acredita em escapatória? Acredito. É só ir pro lado esquerdo. Você é um cara engraçado, Rene? Que bom. Mas agora eu tenho mais uma pergunta pra você. Can you feel the sunshine? Você pode sentir a luz do sol? Que pergunta! Você acha que você está no controle aqui? Não, eu estou no teclado. Eu não estou no controle. Eu estou no teclado. Tá? Fala direito, pelo menos, porque... É isso. Eu não faço mais piada. Eu não faço mais piada, porque eu acho que os personagens do jogo não gostam muito disso. Então, chega de piadas pelo resto da minha vida. Olha, eu fui quicado. Que legal. Bom, senhoras e senhores, eu confesso pra vocês aí que de vez em quando eu gosto de ter uma experiência revitalizadora aí, né? Às vezes a gente fica muito na rotina de jogar jogos .ez aí em 2D e tudo mais. Sempre o mesmo esquema. E é bom a gente dar uma diferenciada nas coisas. E esse jogo, eu sinto que foi essa diferenciada que a gente precisava. Foi um jogo curto? Foi um jogo que segue a mesma temática? Sim. Mas já é um começo independente e eu gostei dessa demo. Se tratando de um jogo feito no Roblox, eu achei extremamente bem feito, tá? Deu pra identificar bastante aí todos os ambientes aí no qual o jogo se passou. E todos os personagens também, é claro, as referências, tá? Dá pra ver que vai ter muito mais coisas. Vai ter Knuckles, vai ter M, vai ter Shadow. Provavelmente vai ter Silver. E o bagulho vai ser louco, tá ligado? Eu tô bastante empolgado pra ver a versão completa desse game. Se ela, de fato, sair algum dia, o que eu espero que saia. Porque eu fiquei triste por ter terminado. Porque, honestamente, especialmente aquela fase lá da floresta com os olhos e as bocas, me deixou bem desconfortável. Sem contar os jumpscares aí, que eu, honestamente, achei bem inesperados. E especialmente primeiro, como vocês puderam ver aí, né? Mas, enfim, galera, este foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E vamos ficar na guarda aí pra ver se esse jogo vai ser lançado algum dia, tá bom? Dito isso, galera, vamos me despedindo por aqui, tá bom? Então, ó, um beijo bem forte pra vocês. Deixem o like desse vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. E a gente se vê na próxima, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Eu provavelmente vou precisar desinstalar o Roblox no meu PC. E reinstalar de novo depois disso aqui. Porque, eu não sei, eu tenho um histórico fazendo isso. Eu já instalei essa boss umas 5 vezes diferentes no meu PC, tá ligado? Então, eu vou me despedindo por aqui, gente. Um beijo. Valeu, falou, até mais. É nóis e... Tchau. 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 Tchau.